Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. E a gente gosta de falar de casa, né? Quando a gente fala de casa, Brasil, desse país que é nossa casa, de Jundiaí que é nossa casa. A nossa região hoje eu vou falar que é a nossa casa, porque a gente vai falar um pouquinho mais de Jundiaí estendido, porque a região de Jundiaí é muito grande. Quando a gente junta daqui até Campinas e de Jundiaí até São Paulo, a nossa população aumenta e aumenta muito. E aí a gente pesquisando, a gente vai descobrindo também profissionais que também estão expandindo suas áreas de trabalho, como é o caso da minha convidada hoje, que é Marina Moreto. Bonito, nome de artista, Marina Moreto, não é? E ela é bonita, não é? Marina, muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada Dionísio pelo convite, adorei participar, estou adorando esse bate-papo. Foi uma surpresa. E a gente tem entrado agora nessa parte de Jundiaí, mas pegando aqui a região, porque nossa área de atuação realmente é mais Cabinas, Vinhedo, Balinhos e estar em Jundiaí nessa região é muito gostoso. E por que ela está aqui? Porque ela é arquiteta, né gente? A gente está falando de casa, a gente de obra, de construção, de reforma, desse universo da arquitetura que durante a pandemia fez BUM! Explodiu. Você sentiu isso no seu escritório também? Muito, muito, muito. Quando começou a pandemia, a gente ficou assim, nossa, que que vai ser? Que que será? Porque deu aquele lockdown, né? Isso. Bem intenso. Bem intenso. Então a gente falou assim, meu Deus, e agora? Que que vai ser? Que que não vai ser? Mas de repente as pessoas começaram a ter uma procura muito grande. Que coisa foi. E coisas assim, além do interiores, a construção. Então realmente de construir a casa. Que antes eu acho que o nosso escritório era muito forte na parte de interiores. A gente tinha algumas casas, mas ainda não era assim, a nossa, a gente não tinha tantas, né? Não era a marca. Não era a marca, exatamente. Mas assim, de um tempo pra cá, a gente tem feito essa coisa casada da arquitetura com interiores, né? Isso é muito legal. O resultado pro cliente é muito bacana. Sim, porque a gente pensa, nosso escritório, a gente, como a gente trabalhou muito com o interior, a gente pensa da casa de dentro pra fora. Opa, isso é bacana. Então assim, entender realmente a necessidade do cliente. Como que ele vive nessa casa? Como que ele recebe? Quantas pessoas sentam no sofá? Isso é importante, eu preciso saber disso pra eu construir uma casa, pra eu desenhar a casa pra ele. E começar de dentro pra fora mesmo. Começar de dentro pra fora. E o que acontecia? Como a gente trabalhava muito com o interior, a gente percebia que muitas casas, assim, às vezes, que a gente pegava já prontas, assim, né? Tinha assim, nossa, não tá legal, vai ter que quebrar essa parede, vai ter que inverter, vai ter que fazer um rasgo aqui. A gente acabava interferindo um pouco na arquitetura pra poder solucionar o interior, né? Entendi. Ou às vezes era uma cozinha com umas três, quatro portas. Não tinha mais circulação do que a área de cozinha, parede. Entendi. Então, assim, a gente começou a ver muito que precisava ter esse cuidado, né? Então, foi uma coisa que eu acho que hoje era muito interessante no nosso escritório, porque a gente já consegue apresentar pro cliente uma arquitetura com o interior. Então, numa mesma reunião, ele já vê a casa completa, inteira. Isso é muito bom. E isso também... A gente trabalha com loja, né? Te interrompendo um pouquinho. Mas é muito interessante. A gente vê muita gente chegando com projetos arquitetônicos belíssimos, mas com a parte de interiores com grandes problemas, que vai desde do posicionamento de uma tomada, que nunca tem naquele lugar que interiores precisa, né? Exato. Precisa pensar nisso antes de construir a casa, até a forma que essa casa vai funcionar. Eu acho que o que você tá trazendo é muito importante pra quem tá projetando sua casa, fazendo uma reforma, construindo, como é que essa casa vai funcionar. Hoje, essa discussão, eu preciso de mesa de jantar, eu vou ter área a comer. Exato. Eu tenho cachorro, não tenho cachorro. A família se reúne na sala à noite. É filosofia da família se reunir à noite, ter as refeições juntos, ou cada um fica no seu quarto. Exato. É a dinâmica. Não é julgamento, né? Porque aí, o medo das pessoas é assim, falar, eu vou ser julgado pelo arquiteto se o meu jeito de viver é bom ou ruim. E não existe, gente, jeito bom ou ruim de viver. Existem formas de viver que vão trazer determinadas coisas, né? Sim. Então, é claro que num tempo de pandemia, quanto mais as pessoas tinham as casas mais abertas, quando as pessoas podiam se falar, podiam conviver mais, era bacana, né? Porque cada um trancado é legal. Você acha importante cada pessoa ter seu espaço individualizado na casa e as áreas de convivência ainda ganharem uma importância? Sim, eu acho assim, então, igual eu falei, cada família é uma dinâmica diferente, né? Somos todos diferentes, né? Ninguém é igual o dedo da mão, nenhum dedo é igual. E nenhuma família é igual. Nenhuma família é igual. Porque assim, exemplo, tem às vezes o pai que trabalha bastante, que mora em outra cidade, que às vezes vem... É uma dinâmica diferente. É uma dinâmica diferente. E tem uns que... E agora, com essa pandemia, é muito home office. Mudou tudo. a oportunidade de ter aquele ambiente reservado para o trabalho. Longe de... Então, teve até muito projeto, às vezes, que tinha... Ah, é... Tinha um mezanino, por exemplo, que era escritório, que hoje já não funciona, porque a dinâmica da casa... Às vezes, para um computadorzinho, ok. Ok. Ali, né? Uma coisa rápida, um e-mail, papapá. Mas... Agora, na questão de você fazer uma reunião, né? Uma videochamada, de uma reunião importante... E até da EAD, né? O Ensino à Distância também mudou a rotina das casas. A gente tem falado muito de home office. Sim. Dos pais trabalhando, das mães trabalhando... E as crianças também, e os alunos, né? Que precisam de privacidade, né? Sim. Mas eu mesmo, vou começar um curso agora, online, e eu falei... Minha casa não está pronta para isso. Meu escritório virou uma capela. Olha que louco! Porque eu e o César gostamos de rezar, Somos relativamente, não religiosos, mas espiritualistas, eu diria. Um lugar para meditar e tal. Só falei... Fiquei sem escritório. E o escritório não me fazia falta, até pouco tempo. Até então, né? Mas agora, se eu quiser fazer um curso, eu tenho que ter um ambiente fechado, uma escrivaninha, uma bancada de trabalho, onde eu posso fazer minhas anotações, ter um notebook. Então, realmente dizer que não mudou a realidade das pessoas, mudou, né? Talvez mesmo com as crianças voltando para a escola agora, né? Muitas ainda vão continuar no ensino à distância, ainda está permitido pelo governo, não é isso, né? Sim, sim. Ainda não é uma obrigatoriedade, na verdade. E voltando um pouco nessa parte do interiores, né? Como que é importante, como você falou, às vezes você pega aquela casa que não tem a preparação, né? Sim. Se você tem um projeto que ele já sai da arquitetura casado com interiores, na obra, essa infraestrutura já vai no nascimento da casa. Entendi. Então, por isso que é importante, a gente fala muito do projeto de interiores. Sim. E aí, quando você tem tudo dentro de um lugar, otimiza. Igual você falou, você tem pet, tem coisas que você não pode colocar. Por exemplo, um piso de madeira maciça, não é tão bom para quem tem um cachorro, né? Porque ele acaba patinando, dá problema na articulação. É verdade. Não é? Olha que interessante. E aí a gente indica os vinílicos, que eles têm um pouco, não tem esse impacto. Tem mais atrito. Mais atrito, né? Mais aderência. Então, assim, até isso é importante você saber o material que você vai colocar. Ah, e para os velhinhos também não é bom muito piso de madeira, tá? É. Depois você aplica a Bona, passa aquela cera do Bona. Eu já levei cada escorregão na minha casa, gente. Cuidado, é uma questão de saúde, o que a gente está falando aqui. Porque quebrar um bracinho ou uma perninha, depois de uma certa idade, dá um trabalho. São coisas tão importantes, Marina. Mas é por isso que a gente tem que saber quem que vai morar. Especificar, é certo. As pessoas pensam assim, ah, o arquiteto vai especificar o material, vai ver se isso combina com aquilo. Não é só combinar, não é só estética. Tem uma série de coisas, especificações de materiais, que são absolutamente técnicas. Que é segurança, que é saúde, com criança, com pet, com idoso. Sim. E por aí vai. Tem uma série de recomendações. É importante. Até eu falo para os meus clientes, às vezes tem horas que eu falo, gente, agora vai além da estética, agora é a funcionalidade. A gente está com um apartamento de uma cliente que é idosa. Acho que ela tem aí seus, beirando seus 90. E assim, é um apartamento que precisa ter os seus cuidados. Precisa. Algumas barras. Tem que ter a barra. De apoio. Não é aquela coisa mais linda. Daria para a gente desenhar, mas eu falei, talvez isso não é, tem norma para isso. Isso. E precisa ser isso. Vamos colocar um banco então. Então como que vai ser esse banco? Tem que ser desenhado. Pensar nos balizadores para acesso, quando ela sai, quando ela acordar. Para escada, para tudo. Então ela vai acordar, vai ter um balizador, uma chamada de emergência. Tudo isso a gente tem que pensar. Eu estou precisando de balizador, agora que eu percebi isso, gente. Marina está me chamando atenção para isso. Porque é horrível você levantar. E quantos acidentes domésticos você está chamando atenção para uma coisa muito importante. Acontecem à noite, quando as pessoas acordam para ir fazer xixi, né? É muito acidente. Então balizador, gente, hoje com as fitas de LED, não é? Nossa, tem muita opção. Você consegue dar aquela luz indireta muito leve. Delícia, não assusta. Que você sabe para onde chegar o banheiro. Indicando caminho. Para não errar o banheiro. Exato. Muito legal isso. Então, quer dizer, quando o projeto nasce junto, isso é uma característica do KT Arquitetura, né? E KT, gente, por quê? São duas moças. Quando ela está falando... Ah, gente, acho. Já está falando sempre no plural. É. Eu estou aqui com a Marina. Mas a Karina também faz parte do escritório. Mas a Karina não está morando no Brasil. E vocês estão trabalhando juntas mesmo assim. Onde é que a Karina está morando? A Karina está agora em Brecha, na Itália. Na Itália. No norte, né? Morando. Morando. Ela morando. A gente tinha o escritório aqui juntas, né? A gente começou a nossa sociedade em 2016. E olha que engraçado. Eu conheci a Karina em 2013, a caminho da Mostra Black em São Paulo. Sim. E a gente, na ida, só foi falando sobre Itália. Porque eu morei na Itália. Eu morei em Milão um ano. Ai, essa conversa vai ficar boa. Vai ficar outra vez melhor daqui pra frente. Todo mundo é apaixonado pela Itália, então. Todo mundo. Você morou lá também? Morei um ano, porque eu estudei na PUC Campinas, arquitetura. Tá. E um ano eu fiz na Politécnico de Milão. Ah, que legal. Um ano que foi o intercâmbio. Que legal. Então assim... E aí a gente, nosso assunto... E ela é casada com italiano. Sim. Nosso assunto foi Itália. E depois que a gente começou a falar sobre trabalho, na volta, eu lembro. E aí a gente marcou um jantar, a gente se conheceu melhor. Aí deu match. Casamos assim, né? Deu aquela coisa. Aí eu fui trabalhar pra ela. Começaram trabalhando juntas. Trabalhei com ela, porque ela tinha uma outra sócia. E em 2016 a gente fez a parceria de sociedade, inaugurando uma Casa Cor Campinas. 2016. Trabalharam juntas na Casa Cor Campinas. Começaram muito bem. Inaugurando o ambiente já. 2016. E aí até agora. Que legal. Que legal. Olha que história boa. Então eu vou encerrar aqui, porque no próximo bloco vocês vão conhecer a Karina. De um jeito bastante tecnológico. Mas vocês vão conhecer a Karina já já. Tá bom? A gente encerra aqui. Volta já. Aguenta aí. Voltando então com Marina Moreto. E a gente tá falando que a sócia da Marina é Karina Mello. Que está em Breccia lá na Itália. E a gente conseguiu fazer um contatozinho com a Karina. Eu falei, eu quero conhecer a Karina, já que ela não tá no Brasil. Quero conhecer um pouquinho a Karina. Nós vamos colocar agora o vídeo que Karina fez especialmente pro Casa Brasil. Ela tá viajando? Acho que ela fez esse vídeo na Espanha. Tá, ela fez na Espanha. Aproveitando o febre agosto. Que vida ruim. E ela fala que a vida dela tá péssima lá. Vocês vão ver isso agora. Acompanha a vida de Karina lá na Itália. Falando direto aqui pro Casa Brasil. Vamos ver juntos. Olá. Sou Karina Mello, arquiteta. Sócia fundadora do Estúdio KT. Sou nascida e criada em São Paulo. E tive escritório lá por um tempo. O escritório existe há 16 anos. E em 2010 nos transferimos pra cidade de Vinhedo. Atendendo toda a região. Campinas, Vinhedo, Valinhos, Jundiaí, Indertuba, Itupéva. Toda a região. E o nosso escritório, ele abrange arquitetura, interiores, paisagismo. A gente consegue oferecer um projeto completo pros clientes hoje. E eu tenho especialidade em interiores e paisagismo. E com isso a gente consegue agregar um projeto completo. Tanto no residencial e no corporativo. E a minha história começou em São Paulo. Depois fomos pra Vinhedo. E ao longo dos anos acabou surgindo a ideia de vir pra Itália. E... Abre parênteses. Meu marido é italiano. E a gente acabou optando por uma qualidade de vida. E a gente pensou em se transferir. E aí que eu e a Marina começamos a pensar um pouquinho. Como que a gente ia fazer o escritório Brasil-Itália. E graças a tecnologia que nos favorece super. A gente começou... Demos início com as reuniões online. Tudo virtual. Tudo acontecendo virtual. E as coisas foram funcionando. Tudo. E de repente chegou a pandemia aí. E graças a gente já estava um pouco mais preparada. Que a gente conseguiu dar essa continuidade. De atender os nossos clientes. Realizar sonhos. Continuar com os projetos. Trabalhando as obras. Eu participo hoje com o Brasil. Praticamente toda a parte de conceito. De projeto. De desenvolvimento. E a Marina cuida de toda a parte presencial. Com os clientes. E aqui na Itália. A gente está trabalhando. Colaborando com o escritório. De arquitetura. Nosso escritório do Brasil. Está colaborando com esse escritório. Na parte de interiores. E para a gente é muito interessante. Porque assim. São muitos desafios. Porque a gente acaba vindo a arquitetura de uma forma diferente. No Brasil a gente tem muito espaço. A gente tem ambientes grandes. Terrenos grandes. Muita liberdade para criar. Aqui a gente já tem espaços reduzidos. São muitos desafios. Para a gente. A gente pega apartamentos bem pequenos. Que a gente tem que caber. Todos os sonhos do cliente. Todos os desejos. E a gente tem que realizar isso. De uma forma que. Olha que. A hora que ele olha. E ele fala. Uau. Que lindo. Era tudo isso. Era o que eu. Então para a gente. Isso é muito satisfatório. E a Má participa junto. Não sei também. A Má tem essa história com a Itália. A Má fez a faculdade aqui. Uma parte da faculdade aqui. Então para ela também. Ela tira de letra. Essa questão. Como que os italianos. Eles pensam arquitetura. Que é um pouco diferente da nossa. Do nosso modo de pensar. Muito minimalismo. E uma coisa interessante. Que a gente tem sentindo. Muito dos clientes aqui italianos. É que eles gostam do nosso topo. Da nossa. Do nosso diferencial mesmo. De trabalhar um pouco com a cor. Com as plantas. De trazer um pouco de vida. Para o projeto. E eu já senti isso algumas vezes. Assim de clientes. E isso é muito positivo. Então a gente não quer ser. A ideia não é ser mais uma arquiteta. Que projeta um estilo italiano. Não. A gente quer continuar. Exatamente com o nosso. Com a nossa identidade. E tem dado super certo. As obras aqui. Funcionam um pouco. De forma diferente. Também. Muitas coisas similares. Mais assim. A questão aqui. A gente tem a questão. Do aquecimento. Dos ambientes. De deixar uma casa. Também. Outra coisa muito positiva. Aqui na Itália. A questão da sustentabilidade. Eles pensam muito nisso. Isso. Isso é muito positivo. Comparando com o Brasil. Né. Porque o Brasil ainda. Acho que ainda está um pouco atrás. Nesse sentido. Mas. Eu vejo. Um ponto muito positivo. Essa questão. Que eles pensam. Tudo. Na questão da sustentabilidade. Como melhorar. Como melhorar. A questão energética. A questão. O uso dos materiais. Os revestimentos. Então. Acho que. É interessante. E eu sou uma apaixonada. Por moda. Por viajar. Gastronomia. Por arte. Então. Assim. Eu estou me encontrando. Super bem. Aqui na Itália. Estou amando. É. Muito positivo. E. Eu acho que. Eu poder. Vivenciar. Tudo isso de perto. Né. Tudo isso que eu amo. Está aqui. Está nas minhas mãos. Eu posso estar em Milão. Eu posso estar. Em qualquer lugar. Eu posso visitar. Uma exposição de arte. Agora. Está tendo. A Bienal de Arquitetura em Venetia. É muito. Tudo muito acessível. Então. Às vezes. Eu falo. Meu Deus. Eu estou sonhando. E. Então. Para mim. É. Muito positivo. E. Isso. Só agrega. Os nossos projetos. Né. Agora. Em setembro. A gente vai ter. A Feira de Milão. E. Tenho certeza. Que eu vou conseguir. E aí. É. Levar um pouquinho. De estudo. Para vocês. E. Feliz. Eu moro. Hoje. Na cidade de Brecha. Brecha. Ela está. Estratégicamente. Muito bem. Localizada. Ela está perto de Milão. Bérgamo. Verona. E. Um lugar. Muito especial. Que é o Lago de Garda. Que muitos não conhecem. Mas é um lugar. Assim. Maravilhoso. Carina. Eu sei que você vai ver o programa. Eu não vou dizer que eu tenho inveja de você. Porque eu não sou uma pessoa invejosa. Não é. De jeito nenhum. Eu tenho muita inveja de você. Porque todos os apaixonados pela Itália. Que a gente estava falando. No primeiro bloco. Uma coisa que nos interliga. Realmente. Eu morei um mês só. Na Itália. Também. Que foi em Firenze. Foi uma experiência maravilhosa. Foi estudar interiores italiano lá. E foi. E a Itália é esse berço. De cultura. De informação. De história. Que o mundo não tem nada igual ainda. Eu acho. Quer dizer. A Itália tem uma coisa especial. E para quem se apaixona pela Itália. Não desapaixona mais. Não tem jeito. Não. Você moraria. Quer dizer. Você morou um ano lá. Estudando em Milão. Isso. Mas você voltaria a morar na Itália? Eu achei maravilhoso. É. A experiência também foi muito boa. A experiência foi maravilhosa. É que eu falo assim. Infelizmente é boa. Infelizmente foi muito boa. É que eu falo. Sabe qual que é. O que eu mais senti falta. Morando no Brasil da Itália. Aham. É que a Europa em si é assim né. É aquela coisa de você aproveitar a cidade. Isso. Você tem muito acesso a cultura. Igual você falou. Está tendo um Salvador dali. Uma exposição Picasso. Quer dizer. É muito acessível. É. E além de ser toda essa parte acessível. Você não precisa de muito. Você vai num parque. Você passa um dia num parque. Você vai num parque. É só você passear no centro da cidade. As ruas são ricas. Que o centro da cidade é muito valorizado né. É. É o lugar mais nobre da cidade. Aqui no Brasil ao contrário. O centro é. É o centro que está destruído. Está. Desgastado. É perigoso. É violento. Exatamente. E lá não. Então assim. Você sai para caminhar. Você sai para. É tranquilo. Então. Isso eu senti falta. Aqui no Brasil. Pelo menos em Campinas. Você sai para passear no shopping né. Uhum. Não tem muita. E na região de Milão. Onde Prétia está ali pertinho também. Do lago de Como. Meu Deus do céu. O que é aquilo. Já tem cara de Suíça na verdade né. Quando eu conheci Como também. Eu fiquei assim. Passada. Eu falava. Mas isso não é Itália. É uma outra Itália. Que muita gente ainda não conheceu. Mesmo indo muito para Itália né. Quando vem para essa região. E como é aquilo. Agora. O que Carina traz de lá. São algumas diferenças muito. Que essas que você está ressaltando. Por exemplo. Culturais. De Brasil e Itália. Mas também do ponto de vista da própria arquitetura né. Sim. Porque é isso mesmo. Ela diz que a Itália é mais travada né. Porque ela é toda. É. Histórica. E toda. Com várias. É. Impossibilidades. De se mexer em arquitetura. Sim. De se mexer em fachada. Você mexe dentro das casas. Das fachadas. Nem pensar né. O que é. Cria realmente. Essa atmosfera. Que você está falando. Que a gente sente lá. E não sente aqui. Exato. A gente não tem muito uma cultura arquitetônica né. E lá. Ela fica clara né. Aqui já. Uma madrugada. Já põe fogo. E já se desfaz né. Uma loucura né. Então assim. É. Um país que queima seus museus. Que não toma conta da parte elétrica de museu. É. Como é que vai valorizar a arquitetura de uma casa de época. É triste né. Jundiaí tem exemplos assim. Não do incêndio. Sim. Mas da arquitetura rica. História. E o Brasil tem muita coisa bacana né. As casas coloniais. São muito legais. Eu acho. Eu. A minha família é de Minas né. De Minas. Então tem um pezinho em Minas. E eu falo assim. Muitas casas. Aquelas antigas. Eu fico assim deslumbrada. Eu também. Quando você vai lá. Vira. Vira um barracão. Eu falo. Meu Deus. Como pode. Eu fui para o Recife agora. Gravando para o casa. E Recife é de uma riqueza arquitetônica. Que é de arrepiar né. E de uma falta de cuidado. Que é de arrepiado às vezes. Também. Dos dois lados. Então. Isso é assustador mesmo. É. Quando se fala da Europa. Pode parecer pedante em alguns momentos. Embora a Itália tem muita coisa ainda a ser recuperada. Sim. Mas é tanta coisa recuperada. Que vai levar anos mesmo né. Não tem jeito. É que. Meu pai sempre fala assim. Uma coisa bem engraçada. Enquanto. Enquanto lá. Imagina. 1500. Era o Renascimento. Michelangelo. Alge. Michelangelo. Leonardo da Vinci. Não é isso. Descobrimento né. Mas assim. O Brasil ainda não era país né. Tipo. Ainda. Eram povos que moravam assim. Então eu estou falando assim. De uma coisa. Um renascimento. Imagina. O auge. Leonardo da Vinci. Michelangelo pintando a Sistina. E a gente aqui ainda era um povo. Não tinha né. Identidade. E não dá para. Eu falo assim. Quando a gente pensa nesse negócio do Brasil. Brasil. É. O Brasil é muito bebê né. Em relação a. A Europa. A Europa é um berço de civilizações de. Milhões de anos né. Então assim. É. É. Muito difícil de você. Você acha que um dia a gente vai aprender a valorizar a nossa história. Dessa forma. Quando a gente tiver a idade da Europa. Ou é uma questão cultural mesmo. Quer dizer. Da gente não dar valor para a nossa história. Da gente se achar tupiniquim as vezes. É. E de não valorizar mesmo. Quer dizer. A gente nunca vai ter o valor que a Itália tem. É diferente. É o que você está falando. Mas se a gente não conseguir valorizar o pequeno né. Quer dizer. Os museus que a gente tem estão fechados para manutenção há anos. Quer dizer. Não sei né. Eu acredito. Eu ainda tenho esperança. Porque assim. O que eu vejo no Brasil. A diferença de. Por exemplo. Hoje o design brasileiro é muito bem visto na Itália. A gente tem uma. Acredito. Um potencial. Um potencial. E é muito bem visto. O pessoal enxerga o design brasileiro com bons olhos né. Ele é muito valorizado. Então eu acredito que com essas valorizações. A gente acaba sentindo aquele orgulho. Nossa. Que bacana né. Olha o design brasileiro que está sendo premiado. Na Feira de Milão. Na Feira de Milão. Vários né. A gente pode citar vários designers aí. Que estão super em evidência. Então eu acredito que isso vai. É um passo de formiga assim né. Um pouco. Em relação à Itália. Em relação à Europa. Mas eu acredito que. É um bom caminho. É um caminho. Acho que a gente está no caminho. É um caminho acertilhado. Isso. Vamos torcer que sim. Não é Marina. Vamos. Agora no último bloco. A gente volta. Passa rápido né. Tudo tão papapapá. Ainda mais com quem tem essa cultura. Com quem morou fora. Com quem tem essa referência. Com Karina que está vindo de lá. Que espero que esteja gostando do nosso bate papo aqui. É. Quem sabe a gente consiga esse intercâmbio cultural né. Maior do que a gente já tem. Tomara que as nossas autoridades também nos ajudem a criar essa forma de intercâmbio. Porque realmente. Imagina uma estudante brasileira estudar em Milão. Um ano. A cabeça que essa estudante volta de Milão. Se a gente não entendeu. Quanto a gente pode ganhar com isso né. E eles ganharem com a gente. Porque o potencial criativo do brasileiro é incrível. Ele se vira nos 30 com mínimas condições. E consegue fazer e desfazer de uma forma que cai o queixo da gente. Não é. E essa tropicalidade hein. Será que tropicalismo, brasilidade vai entrar em moda. Eu quero falar disso com a Marina já já. Aguenta aí que a gente volta já. Voltando com Marina e com Karina. Que está nos acompanhando lá na Itália. A gente fala tanto da Europa. Falando né. Do que a gente vai aprender na Europa. E é claro que o Brasil tem muito a ensinar também. Sim. Com essa história toda que a gente tem passado né. Dessa globalização. Que envolve economia. Que envolve cultura. Que envolve tudo Marina. Eu acredito hoje. Até como lojista. Como empresário do setor. Que o Brasil. Falando desse assunto que eu estava falando. Vai ser mais valorizado daqui para frente. E isso eu acho que vai esbarrar muito a arquitetura. Muito design de interiores. Porque o Brasil. Quando toca na sua tropicalidade. Na brasilidade que nós temos. É uma coisa que o mundo inteiro admira. Nossas cores. Assim como a gente admira as cores. Europeias e clássicas. Que vem da realeza. Não é? Europeia. A gente tem as plumas das nossas araras. E do Brasil. Do barro. Do natural. Esse movimento biofílico brasileiro. Você acha que ele vem na onda. É. Desse novo momento. Pós pandemia no Brasil. Você acha que o Brasil vai se valorizar mais. Enquanto potencial turístico. Potencial de natureza. Potencial de design. De trazer suas cores. A sua vibração. Parar de copiar um pouco. E criar sua própria cara. Ou já está acontecendo isso? Eu acho que já está acontecendo. Eu acredito. Porque assim. O Brasil. A gente tem um toque. Igual a Carla. Até falou. Um toque. De brasilidade mesmo. Porque eu tenho visto assim. Que os projetos italianos. Eles tendem a ser um pouco sóbrios. Aquela coisa de cinza. Branco. Preto. Uma frieza. Uma frieza. E quando a gente mostra o nosso projeto lá. Eles ficam. É. É diferente. Tem alguma alegria. E tem uma. Ela aquece. Né? Porque a gente trabalha muito com essa coisa da casa conchegante. Da casa que envolve. Que traz a naturalidade. Então assim. Explorar os materiais. Como eles são mesmo. A pedra bruta. Sim. O mármore. Ou a gente tenta. Ou a pedra. A gente tenta trabalhar sempre num tom que parece mesmo. Às vezes os acabamentos velvets. Né? Que nos lembram aquela. Como se ela tivesse. Um toque mais aveludado. E como se tivesse aquele. A. 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 O material. Na sua alma mesmo. Né? In natura. Então. O concreto. A madeira. E a gente tem essa. 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 coisa de explorar madeira, né? No Brasil a gente tem uma oferta muito grande de madeira. Eu acho que quase como nenhum outro lugar do mundo, né? Exato. Então, assim, eu vejo, eu tenho acompanhado também outros escritórios, eu gosto sempre de buscar referências diferentes, e eu vejo muito assim os escritórios usando cores, trazendo essa alegria, então às vezes não é assim, não só na parede, mas é um quadro diferente, é um quadro que traz a alma da casa, né? Que legal. Traz alegria. O italiano aceita bem isso, então. E eu acho que eles estão, sim, esse toque de, esse olhar diferente, porque a gente é um povo muito alegre, né? Muito festivo e a gente é conhecido assim, desse jeito, né? É o nosso DNA. Um povo muito acolhedor e a gente tenta, as nossas casas são assim, né? Elas seguem esse padrão de acolher, de ser um lugar gostoso, aconchegante. Eu sempre falo, é o nosso porto seguro, né? Imagina, é aquela que você chega na sua casa, não tem lugar melhor pra você sentir seguro. E o nosso clima ajuda muito, é claro. Também. Quando a gente fala da Europa, é um inverno mais rigoroso, mais prolongado. Sim, sim. A gente tem esse inverno, todo mundo quase morreu de frio uma semana, já dava, ah, que inverno, né? Não tem nada de inverno ainda aqui, né? Não. Hoje já tá esse dia lindo e ensolarado aí fora. Mas é claro que o país, com esse clima, com essa natureza que a gente tem, traz essa energia pra essa população, pra esse povo, graças a Deus, né? E esse DNA tem que ser aceito e assumido, né? E não assumir outros DNAs que nem tem a ver com a gente também. Com certeza. Então isso tá dentro do projeto de vocês também. Agora, quando a gente fala de trazer a natureza pra dentro de casa, vem logo uma preocupação ecológica, né? Não é desmatando a Amazônia que a gente vai colocar a madeira pra dentro de casa. Não, não. Vocês têm essa preocupação? Você acha que esse conceito, então, junto com biofilia, né, gente? Que é esse conceito de trazer natureza pra dentro de casa, tem que vir junto a essa preocupação ecológica? Isso é uma preocupação do escritório da KT Arquitetura? Sim. É, sim. Ainda até aproveitando esse gancho da biofilia, né? A gente, na verdade, eu e a Karina, a gente também tem dentro do nosso escritório, como ela até falou, o paisagismo, porque quando a gente tá projetando... Ah, vocês fazem o projeto paisagístico também? Também. Isso é muito legal. Porque paisagismo não é só fora de casa, gente. O paisagismo é dentro de casa também, Exato. Porque justamente, quando a gente começa a projetar um ambiente, a gente gosta de imaginar assim, ó, eu tô sentando no sofá e o que que eu tô vendo? Quais são as vistas da casa? Isso. Então, assim, a gente sempre tenta ver, ah, você vai ver um verde, vai ver, vai, a janela vai curar uma folhagem, por exemplo. Então, isso é importante. A gente adora o verde dentro de casa, acho que isso é bem-estar, é qualidade de vida, se destressa, tem vários fatores legais. E essa questão de trazer esses materiais, que a gente tem que ter preocupação, né? De trazer, assim, um material que possa imitar o natural, mas que hoje tem tanta tecnologia. Por exemplo, a gente tem os porcelanatos que hoje estão, assim, com uma impressão em HD cada vez melhor. Os Carraras, dá vontade de pôr a mão, pra ver a temperatura, você só sabe que não é Carrara a hora que você põe a mão, né? Exatamente. E também tem muito disso, ó, eu tenho muitos, a gente tem muitos clientes que pensam na funcionalidade da casa, né? Então, por exemplo, se você tem um deck de madeira Kumaru, ele exige anualmente a manutenção. não tem como ficar sem, porque depois ele se desgasta, ele machuca, né? Solta farpa, enfim. Então, a gente tenta trazer, hoje existe aquele material, aquela madeira ecológica, que super imita ali. Chuva, sol, não muda de cara nunca. Problema nenhum. E vai trazer o conforto. Então, a tecnologia vai ajudar nesse sentido. A gente tem que usar isso ao nosso favor. Então, assim, por exemplo, até o... Eu tenho muito cliente, ah, eu adoro cimento queimado. Eu falo, olha, nosso escritório era de cimento queimado. Eu falo assim, olha... Manutenção é difícil. É uma manutenção. E você tem que estar aberto a fissuras, porque isso faz parte... Se você se irritar com uma trinca, não ponha. É, não pode, não ponha. Exatamente. A gente já teve um cliente que... Ele até... Ele era italiano, inclusive, ele foi aproveitando uma viagem pra Itália, a gente entrou na casa, tirou o concreto e colocou um piso que imitava o concreto. É. Por quê? É uma... A facilidade de você ter um material que tem uma impressão legal e que vai te dar a sensação daquilo que você está buscando... Da natureza aqui dentro. Por que não? Então, a tecnologia é uma saída, gente, pra gente encerrar bem essa entrevista, porque dá vontade de ficar conversando com o Marino, né? Se a Karina estivesse aqui, acho que ia durar uns três dias essa entrevista, né? Você fala muito bem, você se expressa muito bem. Obrigada. Vocês sabem do que estão falando. Eu admiro muito escritórios e representantes desses escritórios que entendem e sabem o que estão dizendo e tem realmente algo de bom pra esse cliente. Tomara que isso abra, né, o nosso campo de trabalho aqui em Jundiaí também. Vocês que estão aqui pertinho, vocês moram em Campinas, no escritório Campinas, Vinhedo. É, tudo bem. E que vocês realmente possam se aproximar cada vez mais, porque são jovens talentos que trazem uma bagagem de Europa, de Brasil, de vivências que nós estamos precisando pra nossa região, porque juntando a beleza natural que a gente tem na nossa região, mais o trabalho dessas jovens profissionais, a gente vai ter aqui uma explosão de bom gosto, de viver com qualidade. Obrigado, Marina. Obrigada a você, Dionísio, pela oportunidade. Karina, nosso abraço, tá? Humilda, Marina, pra você que vai assistir aí. A oportunidade tá aberta, esteja sempre por aqui. Obrigada por tudo, obrigada pelo espaço. E aquela coisa, né, a gente, igual você falou, a gente busca mesmo fazer a casa com alma. Que bom. Sabe, entender realmente o perfil de quem que a gente tá projetando. E outra coisa legal, e a Karina lá vai trazendo as novidades, né? Isso é muito legal, é o que a tecnologia que vai nos salvar traz pra gente, essa possibilidade de contato com quem tá lá do outro lado do mundo, e a gente vai aprendendo juntos. Obrigado, Marina. Obrigada. Obrigado, Karina.